Música 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 Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Música Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é Música A cada um cabe alegria E a tristeza que vier Música O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Música 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 Quero chorar no teu choro 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 For the last time Every minute from this minute now We can do what we like anywhere I want so much to... Amizade! Amizade é tudo Essa é pros amigos Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Que maior valor não há É feito igual Vai lá meu irmão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem Tchau! So, you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet Se inscreva no canal. 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 You're at the top of the mountain. Wait for me to come home. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí